Olá, boa tarde. A Prefeitura de Arraial do Cabo determinou uma multa no valor de 5 milhões de reais a Prolagos, concessionária de serviços públicos de água e esgoto. A penalidade é pelo despejo de esgoto no corpo hídrico da cidade e foi determinada na segunda-feira, mas a empresa disse que vai recorrer da decisão. A medida foi tomada depois que a Secretaria Municipal avaliou os danos ambientais causados após a chuva que alagou vários bairros no dia 25 de janeiro. Na ocasião, a concessionária despejou esgoto in natura no mar devido ao grande volume de água. Quatro praias chegaram a ficar impróprias para o banho e para piorar a situação, uma manilha se rompeu com a intensidade da chuva. O pai, acusado de matar o próprio filho recém-nascido em campus, vai responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil concluiu o inquérito e aponta que o homem espancou a criança de apenas 25 dias, causando a morte dela por motivo fútil, já que as agressões teriam acontecido porque o bebê teria vomitado nele. A criança deu entrada no Hospital Ferreira Machado no dia 19 de janeiro. A princípio, a família informou que ela havia caído da cama, mas logo os médicos perceberam que os ferimentos não eram compatíveis com uma queda e a mãe acabou acusando o marido. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Até mais!